Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Ontem foi o dia do tradicional discurso do Estado da União. E, obviamente, o principal assunto foi a guerra na Ucrânia, com fortes críticas de Joe Biden a Vladimir Putin. Fala aí, Barão, bom dia pra você. Olá, bom dia pra você e pra todo mundo aí no Brasil. O presidente Joe Biden fez ataques diretos ao presidente russo Vladimir Putin no aguardar o discurso do Estado da União no Congresso americano. Disse que quando ditadores não pagam preço por sua agressão, causam mais destruição e que os custos e ameaças para o país e para o mundo seguem aumentando. Biden anunciou a proibição de voos russos em espaço aéreo americano, seguindo a decisão tomada na Europa. O presidente foi aplaudido não só por democratas, mas também por parlamentares da oposição republicana. Alguns deles levaram bandeiras da Ucrânia. A própria embaixadora ucraniana se sentou ao lado da primeira-dama Jill Biden, também foi muito aplaudida durante a cerimônia. O presidente disse que Putin estava errado ao imaginar que os aliados do Ocidente ficariam divididos nesse momento e lembrou das sanções financeiras impostas contra a Rússia, com a queda de 30% no valor da moeda local. Biden se dirigiu também a oligarcas russos, dizendo que seus iates, apartamentos de luxo e jatos particulares serão apreendidos. O presidente, que está com a popularidade baixa aqui nos Estados Unidos, também falou sobre a economia em meio à maior inflação dos últimos 40 anos. Biden disse que, no lugar de diminuir os salários e tornar os americanos mais pobres, empresários deveriam reduzir seus custos. Ao mesmo tempo que pediu para que os americanos se preparem para as dificuldades financeiras em meio à guerra na Ucrânia. 63% dos americanos dizem que resta saber se, com esse discurso, Joe Biden vai melhorar sua própria imagem perante a população americana.